Um pescador de bacabal capturou um peixe elétrico conhecido como oporaqui, com mais de 2 metros de comprimento. Em um áudio circulando nos grupos de WhatsApp, o pescador relata que ele ainda lutou contra o animal. O fato aconteceu no povoado Bom Jesus, nesta terça-feira. O poraquê é uma espécie de peixe que pode chegar a 2 metros de comprimento e pesar cerca de 20 kg. É uma das conhecidas espécies de peixe elétrico, com capacidade de geração elétrica que varia de cerca de 300 volts a cerca de 0,5 amperes até cerca de 860 volts. O termo o poraquê ou vem da língua tupi e significa o que faz dormir ou o que entorpece, em referência às descargas elétricas que produz. Além deste nome, também é chamado de enguia elétrica, embora não seja o único peixe elétrico existente. O poraquê ficou conhecido mundialmente por sua capacidade de produzir descargas elétricas elevadas, suficientes para matar até um cavalo, despertando a curiosidade de muitos pesquisadores. Essas descargas são produzidas por células musculares especiais, modificadas, e os eletrócitos, sendo o conjunto deles denominado de mil eletroplacas. Cada célula nervosa típica gera um potencial elétrico de cerca de 0,14 volt. Essas células estão concentradas na cauda, que ocupa 4 quintos do comprimento total do peixe. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe seu gostei no vídeo. Inscreva-se no nosso canal e lembre-se de ativar o que é aquele sininho. E aí Se inscreva no canal e lembre-se de ativar o que é aquele sininho.